Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem. Hoje é o dia de usados da semana e nós vamos conversar sobre produtos usados durante uma semana. Coisas que eu usei durante uma semana para cabelo, rosto, corpo, mão. Gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que todos estejam assim de verdade muito bem, tá? Como é que está o feriado de vocês? Aqui o clima mudou da água para o vinho. Estava calorão, calorão, semanas de muito calor. Aí começou a chover. E aí o tempo deu aquela melhorada. Sabe aquela melhorada gostosa? Que nem fica frio, nem fica quente. Está gostoso agora. Está confortável. É muito bom, tá? Aí é bom que dá para usar uns perfuminhos mais intensos, né? É bem joia. E antes da gente começar, explicar para quem está chegando agora. Hoje eu não faço resenha, tá? De nenhum produto. Hoje eu só mostro, compartilho aquilo que eu usei durante uma semana, tá bom? Aí só dos perfumes, o que foi a estrela da semana é que eu vou borrifar para a gente sentir junto, tá certo? Então tá. Começando pelos produtos de cabelo. Eu usei esta máscara que vocês sabem que eu amo, que é a origem loiro perfeito. Gente, pensa numa máscara maravilhosa e rende. E rende a cor dela como é, tá? Ela é muito intensa. É uma máscara que um pouquinho já matiza o teu cabelo, já resolve. E ela é rala. Ó, ela é mole, entende? Então ela é fácil de espalhar junto com outro creme para matizar o teu cabelo quando você está lavando. E eu uso, gente, isso daqui, sempre usei, mesmo quando meu cabelo não tinha mechas loiras, eu usava, dá um brilho no cabelo, sabe? Deixa o cabelo tão bonito. Eu sempre usei e gosto demais. O preço é bom, tá? E o custo-benefício dela é extraordinário de verdade. É da origem loiro perfeito, máscara de tratamento. Matiza e neutraliza, repara e nutre e tem filtro UV. É liberado para ser um produto vegano. Muito bom mesmo. Pensa num produto show de bola. Muito bom mesmo. E não é só para loiro, tá? Usa no teu cabelo que tem a cor, assim, uniforme, sem mechas que você vai ver. Depois me conta se você não percebeu que deu um brilho no teu cabelo, tá? Bem bacana. Aí, gente, usei essa máscara também, Gold, suplemento capilar. É de Whey mais banana. Whey protein mais banana. É uma máscara de alta potência. Esta aqui, ó, da Gold, Nieli Gold. Tá até meio com marquinha de dedo que a gente pega sem querer, ó, com o dedo sujo de creme e fica a marquinha. Pronto, limpei, ó. E é uma máscara, gente, maravilhosa. Ela faz aquela reposição de massa. Sabe quando você passa muito tempo sem hidratar teu cabelo? Você percebe que teu cabelo tá fino, quebrando muito? Ela repõe essa massa, dá mais estrutura pro teu fio. Ela restaura a fibra e ela deixa ele mais resistente. Então, o produto promete uma recarga de 100%, tá? No teu cabelo. De todos esses benefícios. E ela, de fato, funciona. É uma máscara muito boa. Esse já é o meu segundo pote dessa beleza, ó. Tem um cheirinho de banana mesmo. Ela nem é muito espessa, mas também não é muito firme, tá? Ó, ela desce. Se você vira, ó, ela é grossa, ó. Mas muito boa, muito concentrada. Mas não é aquele concentrado que é difícil de espalhar, não, tá? Ela é fácil de espalhar no teu cabelo. E vocês sabem, né, que eu passei por toda essa transição. Ainda tem uns pouquitinhos aqui de produto, mas é quase zero agora. Agora, o próximo corte já sai tudo e eu fico com o meu cabelo 100% natural. Só na escova mesmo e prancha quando eu quero. Ou cacheadinho também quando eu quero, tá? E aí, usei essas duas máscaras. Usei esse shampoo da Avon, Advanced Techniques by Avon. Reconstrução extrema. Usei o shampoo e o condicionador, tá? É um shampoo e o condicionador que ele é enriquecido com querapanthenol. É um shampoo que se estivesse sendo produzido por uma dessas empresas bem caras, as pessoas pagariam sim, porque ele funciona sim. E o preço é excelente, porque são da Avon. Gente, é um shampoo muito bom. É pra cabelos secos e danificados. Ele instantaneamente repara. Quando você lava com ele, você já percebe que teu cabelo dá uma... Na hora ele reage, tá? Então, é muito bacana mesmo. Recomendo. Este Advanced Techniques by Avon. Tá? Eu tô aproximando. Pra quem quiser dar print, desde que uma escrita falou pra mim. Olha, não tô conseguindo ver. Por favor, aproxima. Pra eu poder dar um print. Agora eu tô tendo esse cuidado de aproximar pra vocês, tá? Continuando nos cabelos, usei também a Advanced Techniques. A mesma linha do shampoo. Nutrição completa. É um óleo de tratamento bifásico. Ó, gente, eu tenho usado isso daqui. Eu tô amando, amando. Lava o cabelo. Condiciona normal. Aí, depois, você dá essa agitada, assim, ó. Pra misturar este óleo com esta água. E ele fica assim, tipo um leite ralo. Assim, uma água suja, né? Parece água suja. Mas... E aí, você coloca no teu cabelo, né? Dá umas borrifadas. Espalha pelos fios. Depois que você faz isso, aí você coloca o teu leave-in. Que eu estou usando este também da Advanced Techniques. Gente, essa semana eu peguei os produtos da Avon pra usar. Usei praticamente só a Avon. E aí, ele... É um... É um leave-in, gente. Que ele tem uma blindagem antifreeze. E como começou a chover, é perfeito. Ele tira aquele freeze que quando dá aquele tempo que parece que vai chover o cabelo já arrepia todo. E esse daqui não deixa fazer isso, tá? É muito bacana. Preço excelente. É muito bom. Usei também no meu cabelo este óleo da Dabelle. Que vocês sabem que eu estou usando e amando, gente. O cheiro disso aqui é maravilhoso, tá? Muito bom mesmo. É um óleo reparador. Com aquele óleo bem concentrado de abacate, tá? Da Dabelle, olha. Maravilhoso, gente. O cheiro desse óleo eu já contei pra vocês. É muito bom, tá? Muito gostoso. É um óleo, assim, que ele é bem puro. Bem puro de abacate. E ele... Eu não digo que é 100% puro. Lógico que tem outras coisas aqui, né? A gente sabe disso. Mas o que eu quero dizer é que, de fato, ele tem a potencialidade do abacate dentro deste frasquinho, tá? É um frasquinho de plástico. Mas, olha, pensa numa delícia e o preço, ó. Pan pequenininho da Belly Hair Intense. E melhor ainda, tá? Ele tem proteção térmica. Se você quiser usar ele, usar uma chapinha, um secador, pode usar tranquilamente porque ele protege o teu fio. Tá joia? Aí eu usei este... Aí eu usei este buster de nutrição da Dove, daquela linha Cabelos Reais, que você coloca junto da máscara. Eu coloquei junto com a máscara, tá? Ele ajuda a dar brilho, ele ajuda a hidratar, ele potencializa a tua máscara. Este buster, né? Da Dove de nutrição. Foi comprado na farmácia por um preço também pequenininho. E usei, gente. Dessa vez, usei certo. A minha ampoula da Semidilino. Lembra que da outra vez que eu comprei eu usei e eu enxaguei? Dessa vez, não. Dessa vez eu usei, ó. E deixei no meu cabelo. Gente, o resultado é maravilhoso. Maravilhoso. Eu só escovei o cabelo. Olha como ficou legal o meu cabelo. Gente, amei, tá? Ficou do jeito que eu gosto, ó. Não com aquele cabelo assim. Com aquele cabelo assim com movimento, com volume. Gente, amei, tá? Achei, assim, muito bacana mesmo. E recomendo a Semidilino Shine Lotion. Tratamento condicionador iluminador sem enxaguei da Alphapaf Milano, tá? Esta aqui, ó. Bem baratinha em lojas de produtos de cabelo. Você encontra, gente. É ótimo o preço e vale a pena. No meu cabelo foi isso, tá? No meu corpo, o que que eu usei? Usei este hidratante Nativa Spa Matcha. Loção detox desodorante, efeito detox contra a impureza do dia a dia. Óleo nutritivo de quinoa é extrato antioxidante de matcha de O Boticário, tá? Deliciosa. Combina com várias fragrâncias. Vale muito a pena. O investimento, gente. É muito bom mesmo. Usei também este tratamento de chá brancos e citros da Mary Kay Setting Budgy. Este aqui que eu mostrei pra vocês, ó, que eu comprei. Gente, eu estou gostando demais desse produto, tá? Ainda tô fazendo testes, mas já usei e tô trazendo pra vocês. Que é o gel de limpeza, o esfoliante e o hidratante. Todos da mesma linha Mary Kay, tá? Mary Kay vocês sabem que eu compro com a Juliane Lima, que eu deixo sempre aí no box de informação. Se você tiver uma consultora, gente, procura, tá? Procura conhecer esse produto que ele é maravilhoso. Ele tira manchas de axila, virilha, cotovelo, joelhos. Pessoas que tem manchas, assim, no pescoço. As fotos que eu vi me impressionaram. Foram fotos de pessoas reais mesmo, de clientes reais da minha consultora. Então, eu fiquei assim, embasbacada, como diz o outro. Fiquei, nossa! Então, eu estou usando e eu quero experimentar pra ver como que vai se comportar na minha pele, tá? Usei esta água prebiótica da Natura. Que é uma água, gente, que ela hidrata e refresca ao mesmo tempo. É quase uma bruma. Gente, é muito bacana mesmo. Seria um tipo de bruma, né? Só que menos concentrada, tá? Mas é joia, ela funciona. Traz essa sensação mesmo de refrescância. E essa sensação que a tua pele está bem hidratada, gente. Muito gostoso mesmo, vale muito a pena. Usei o absorvente. Opa! Absorvente nada. Eu usei o sabonete íntimo, tá? Da linha Curte-se Bem, do Boticário. O Cereja Livre Cherry. Esse último que comprei, que eu disse pra vocês que amei. E tô usando mesmo, gente. Esse daqui, acho que já tá aqui. Deixa eu ver onde é que ele tá. Será que eu consigo ver? Tá aqui assim, ó. Tá na metade já. Ele rende bastante, tá? Não faz muita espuma. Mas é muito eficiente. Funciona, é uma beleza. Gostei bastante. Gente, agora eu vou dar um feedback de um produto pra vocês. Que eu fiquei de dar o feedback. E eu usei uma vez, usei duas vezes. Na terceira vez eu falei, não. A minha opinião tá formada. Eu preciso compartilhar, porque eu fiquei devendo esse feedback pra vocês. Eu comprei, gente, este óleo da Ui. Vocês sabem, né? Óleo de banho da Ui. Mostrei pra vocês. Usei. Usei de novo, usei de novo. Gente, sinceramente, o cheiro dele é agradável, tá? Mas a textura dele, a forma como ele fica na pele, eu não curti. Eu não gostei. Não estou dizendo que é um produto ruim, tá? Vocês sabem que o Ui é tudo de bom. Melhores essências, melhores produtos. Tudo melhor. Mas não é o tipo de óleo que faz a minha vibe, tá? Eu gosto de óleo que dissolve em água. Por exemplo, o Paixão. Óleos Paixão. Gente, é um óleo baratinho, mas pensa num óleo eficiente. E este daqui é um óleo que não é tão barato. Vocês veem, ó. Ele é bem aguadinho assim, ó. Ele é um óleo super filtrado. Muito bem feito. Tem um cheiro legal. Mas na minha pele, a textura não me agradou. Então, estou trazendo o feedback do óleo de banho da Ui pra vocês, tá? Então, tá aqui. Pode ver. Tá bem pouco usado. Vocês sabem que esses óleos, essas coisas que eu tô sempre mostrando pra vocês, eu uso mesmo, eu uso bastante. Mas esse aqui, gente, não consegui, tá? Até porque, assim, não precisa nem muita borrifada. Ele já, ele já, quando ele borrifa, assim, ele já abrange uma área grande. Mas não é o meu tipo de óleo, tá? Então, trazendo pra vocês a minha percepção deste óleo da Ui. Ok? E este foi no meu corpo. No meu rosto, eu usei este esfoliante da Rica. Ele é o poderoso carvão. Bastão esfoliante facial. Carvão, mas tomate. Controla a oleosidade. Elimina as impurezas. E esfolia suavemente. Gente, esfolia muito bem. A pele fica bem macia. Ele esfolia muito, muito bem, tá? Amei. Amei o cheiro tudo. Usei também este outro meu, que é de pepino e aloe vera. Suaviza olheiras, diminui os sinais de cansaço. E dá um efeito geladinho da Rica. Este é pra esta área dos olhos, tá? Você passa aqui em volta. Você passa o dedo massageando, né? Pra ficar bem... Ele absorve super rápido. E o cheiro que ele tem, um cheirinho que não é muito agradável. Eu some muito rápido, não fica nenhum resquício de cheiro. E ele funciona super, tá? Este é um produto que eu recompro, recompro, recompro. Tá? Mesmo ele não tendo um cheiro como eu gosto. Mas é muito bom e funciona. Tá joia? Usei também no meu rosto esse Nivea Soft, que é este de pêssego. Tá? É um creme que tem assim... Ele é bem hidratante, mas ele tem uma textura como se fosse um mousse. Olha. Rende também... Nossa, o cheiro desse produto é maravilhoso, gente. Eu recomendo vocês, se quiser um creme bom pro teu rosto, você compre esse. Porque ele é de edição limitada. E ele é um creme que você pode usar diariamente, tá? Todos os dias. Seu hidratante, normal. Aí tem óleo de jojoba, vitamina E. Maravilhoso. E é uma edição limitada, tá? Então, se você quer, corre pra ter o teu. Eu não sei se você ainda encontra, mas tá aqui, tá? Porque rende, tá aqui ainda até hoje. Usei nas minhas mãos da linha Encanto da Avon, o glamoroso e cativante. Este creme aqui, ó, para as mãos. Delicioso. Gente, jasmin. Jasmin imperial. Isso mesmo. O cheiro dele é de jasmin imperial. É uma delícia. Mais gostoso mesmo. Pensa no cheiro pra você estar passando perfume, tá? Nas tuas mãos. Gente, eu fiz uma viagem pra Bento Gonçalves e nessa viagem, nós fomos visitar uma vinícola e lá tinha aquelas lojinhas, né, de vender produtos e tal. E eu encontrei um produto que eu fiquei assim, apaixonada mesmo. Mas é muito bom. Que é este aqui, ó. Empório Essenza, Serra Gaúcha. É, o cheirinho dele é espumante e ele é um sérum transformador para áreas ressecadas de 50 gramas. Este aqui, ó. Gente, este produto é muito, mas muito bom. Olha como ele é. O cheiro, tá, ó. Não tem cheiro de nada, assim. Cheiro de nada. Por que que ele não tem cheiro de nada? Ele é sem cheiro. Por quê? Olha como ele é, ó. É como se fosse um gelzinho, tá? Transparente. Tem até um pouquinho aqui na tampa, ó. É como se fosse um gelzinho transparente. Eu vou mostrar pra vocês. Isso, na verdade, é um sérum, gente, que você faz o seguinte, ó. Você passa o teu creme de mão, tá? Você passa o teu creme de mão. Aí ele hidrata a tua mão, né? Óbvio. Deixa a tua mão bem hidratadinha. E aí você vem com este sérum, tá? E você passa em cima do teu hidratante. Gente, você fica com a... Olha que delícia. Você fica com a sensação que a tua mão está assim, ó. Sabe quando você coloca um... Sabe quando você veste aquelas luvas plásticas que a tua mão fica deslizando, assim? Tua mão fica deslizando, fica hidratada. Fica deslizando. Só que não é, gente, aquele deslizado que tira de você a sensibilidade das coisas. Não. Mas a sensação desse sérum na tua mão é maravilhoso. E eu fiz o teste, gente. Você coloca isso, você passa o teu hidratante e passa esse sérum nas tuas mãos. Você fica o dia praticamente todo com a tua mão hidratada. Gente, a mão ficou macia, olha. Horas, horas. Sem eu... Sem eu fazendo assim, ó. Eu fazia, eu fazia pra ver como é que tava a minha mão. Eu fazia assim. Gente, que maciez. Maciez, é uma seda. A sensação é que a tua mão está uma seda. Literalmente. De verdade mesmo. Se não fosse, eu não diria pra vocês. E tá aqui, ó. É este produto aqui, ó. É... Empório, escenza, serra gaúcha, espumante, sérum transformador para áreas ressecadas. É incrível. É incrível mesmo. Eu estou assim, passada com esse produto. Fazia tempo que eu não achava um produto assim, tão, tão, tão diferente e tão, tão, tão bom. Bom, bom mesmo, tá? Eu assino embaixo. Eu assino embaixo esse produto. Maravilhoso. Vocês sabem que eu tenho uma ságua com a minha mão. E eu sou ligada em creme para as mãos. E este daí é tudo de bom. E não é só para as mãos. É mão, cotovelo, joelho, tá? Então, ele conserva o teu creme naquele lugar. Tá? Então, tá dado o recado aí pra vocês de um sérum maravilhoso para as mãos. E aí, na minha casa, eu usei da Alquimia Vanilla Black Home Spray. A minha casa tá com cheiro, sabe de quê? De loja de shopping. Mais maravilhoso. Só que detalhe, tá, gente? Coloca pouquinho. Porque senão fica o cheiro muito, muito forte. Olha, ele demora para sair do ambiente. E é muito gostoso. Alquimia Vanilla Black, tá? Desta linha Home Spray. Eu comprei o meu na Renner. Paguei um preço bem joia. E aí, falando dos perfumes que eu usei essa semana, gente. Que foi só perfume, assim, bem legal. Tá? Que eu tô experimentando uma empresa nova. E já vou trazer pra vocês. Então, tem bastante coisa pra experimentar. Mas, eu usei perfume, sim. Aí, de perfume, gente. Olha só o que eu usei. Usei esse Love Hours. Eau de Parfum, que é da Omerta. Este aqui, tá? É um perfume, gente. Que ele é inspirado. Inspirado, tá? Ele não é igual. Não é um contratipo. Ele é inspirado no Amor Amor de Cacharel. Tá? É um perfume com preço bem joia. E você pode usar. Cada vez que eu tenho vontade de usar o Amor Amor, eu uso este daqui. Porque ele não é tão atalcado, tá? Dá pra usar ele no calor tranquilamente. É muito bom. E o custo-benefício vale super a pena. Outro que eu usei é este aqui, ó. É o Win Love de Eudora. É um perfume fresco, frutado, bem tropical. Tem um aquático nele, tá? Que dá pra usar no calor tranquilamente. Não é aquático, é aquela nota de calone. Não, gente. É aquele aquático que deixa ele mais suave, sabe? Mais aguado, assim. Quando eu falo aguado, não é sem potência, tá? Ele tem a potência dele, tá? É um perfume muito joia. Eu gosto demais dessa fragrância. Ele traz uma notinha, assim, de lixia, deliciosa, tá? Não é forte, não é gritante. Junto com mandarina, com folha de framboesa. Não é com framboesa, então ele não perfume muito frutado, tá? Ele é bem equilibrado com as flores, com a guardênia, com a peônia. Aí no fundo ele tem aquele... Aquela baunilha misturada com sândalo, que deixa ele meio cremosinho. Delicioso, tá? Olha o meu lá embaixo, ó. Desceu bastante esses dias, tava fazendo calor. E eu queria um perfume que me deixasse com a sensação que tava bem cheirosa, mas que não fosse tão forte. E ele é perfeito pros dias de calor, tá? In Love da Eudora. Outro, gente, que eu usei esses dias, que é muito, assim, refrescante e que vale muito a pena. Pelo menos eu gosto bastante dessa linha, vocês sabem. É o Aqua Vibe Romã, tá? Ao mesmo tempo que ele tem doçura, ele tem, assim, uma acidez. Ele é um perfume delicioso, gente. É muito gostoso mesmo. É claro, né? Tem a desenvoltura de body splash. Depois eu vou fazer uma resenha dele pra vocês. Mas ele é muito gostoso e vale muito a pena. No calor, tá valendo, tá? Bem bom. Outro que eu usei também, nesses dias, me deu saudade, eu usei. Foi esse aqui, ó. O polêmico Luisa Brunet Intensa, que eu sou apaixonada. Olha esse meu, ó. Tá vendo, ó? Tem só um restinho. Mas não tem nem como esvaziar, gente, já. Porque tá muito quente, né? Então é só nos dias que dá uma refrescadinha você consegue usar, tá? Porque é perfume mesmo. Este aqui é pra inverno. Este aqui, pra usar no calor, tem que ter, sim. Tem que gostar muito da fragrância e colocar nos pontos específicos pra ele não ficar tão forte, né? Tão agressivo. Eu gosto demais dessa fragrância, vocês sabem. Eu sou uma defensora dele com unhas, garras e dentes. Eu amo mesmo, de verdade, tá? Outro que eu usei, que eu gosto demais, gente, que no calor ele faz bonito, é este aqui, ó. O XS de Paco Rabanne. Em baunilha é doce. Tem madeira, mas junto tem um atalcado. Tem um toquinho de nota de coco. Aí o floral dele é amarelo. Gente, é um perfume muito, muito gostoso. Eu amo esta fragrância, gente. Como ela é boa. Como ela é gostosa, tá? Vale muito a pena você ter uma fragrância pra esses dias, assim, que você tá afim de usar perfume, mas não quer aquele perfume muito agressivo, porque tá muito calor. Então, eu recomendo este daqui, tá? O Puri XS de Paco Rabanne. Aí, gente, usei também meu amorzinho, meu amor jardim real da Granado. Uma delícia de fragrância, gente, maravilhoso, muito gostoso. É um perfume que tem citrinos, ele tem um floral branco. Ele é aquele perfume que ele aparece, mas não agride, tá? Ele fica com você. E o meu estrela da semana, gente, que eu tô usando hoje, inclusive, é o meu perfume do dia. Eu amo de paixão mesmo. Eu gosto, mas não é pouco, não. É muito. Tô só apaixonada por ele. É este aqui, o Eudora Rouge. Gente, que perfume maravilhoso. Que perfume gostoso. Vamos sentir ele pra gente conversar? Só um pouquinho sobre ele. Tem resenha dele aí no canal, tá? Dá uma olhadinha que você encontra. Olha o cheiro. Ai, que delícia. Que delícia de fragrância. Ele é frutado. Junto tem doce, é amadeirado, tem patchouli, tem o floral branco e é ambarado no final. Gente, é um perfumaço. Eu amo essa fragrância mesmo, de verdade. Gosto muito, gosto mesmo. Ó, mostrando assim, talvez não apareça muito, mas olha lá, ó. Tá vendo? O meu tá quase na metade. Ó, ele assim fica mais em cima. Mas se deitar, dá no mesmo, né? É deitado ou em pé, tá? É a mesma quantidade. Gente, uma delícia de fragrância. Uma fragrância marcante. Uma fragrância que chama atenção. Uma fragrância que desperta. Eu, quando uso esse perfume, sabe quando você se sente assim, hoje eu tô podendo? Essa é a sensação que eu tenho com essa fragrância. Porque eu gosto muito e eu recomendo, então, tá? Com todos os louros, tá? Com todas as estrelas, o Eudora Rouge. Tá? Maravilhoso. Porque o Eau de Pafan, pra ninguém botar defeito, porque ele é muito bom. Tá bom? Mas se você botar defeito, tudo bem. Eu te entendo. Gosto é gosto, né? E é assim que funciona, tá? Então, ó. Meu beijo pra vocês. Esses foram os meus usados da semana. Se tem algum desses produtos que você conhece, quer comentar, quer trazer um feedback sobre algum, fique à vontade. Eu vou ter prazer em conversar com você, tá? Fiquem todos com Deus. Nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Tchau!